Esse anime de ciência deve ser bom. Caralho, aprendi a fazer Coca-Cola. Lições que aprendemos com Demons Lair. Nunca desista dos seus sonhos. Se você é bom em apenas uma coisa, se torne melhor nela. Desce a porrada nesses filhos da Poo. Ouvindo sua voz através de sua cabeça. Ouvindo sua voz por meio de uma gravação de áudio. Meu pai me disse para jamais desafiar Bills o Destruidor e Majin Bull. Minha mãe me apresentando para as amigas dela. Ele é tão lindinho. Eu com 7 anos. Essas guildas não são bem o que eu esperava. O que você espera? Pensei que era mais um lugar onde todos seriam unidos. Como em uma família. Algo parecido. Que estranho. Costumava ver um mangá e um anime assim. Professor, qual seu animal favorito? Eu, pássaros. Professor, por quê? Eu. Sunder e Animes são tão adoráveis. Bem, tudo bem. Eu serei seu amigo. É melhor você ser grato. Cerca elétrica. Eu querendo ver se dá choque mesmo. A menina era filha de uma humana e de um dragão. Eu tenho sérias perguntas. Educação física no EAD. Professora deu aula livre pra quem tá online. O Sanji não voltar é mesmo o pior que pode acontecer? Acha mesmo que ninguém vai morrer? Que tipo de tolo consideraria a própria morte como parte do plano minha jovem? Acorde e lute. Lute. Esse é dos meus. Shinji Kill se fosse produzido no Acre. Começo a ver um anime novo. Encontro uma waifu legal. Izikai criado em 1865. Reis demônios em 1864. Mó paz. Energia Z lança smartphone com bateria que vai durar uma semana entre as cargas. A primeira vez que deixo cair no meu rosto. Deixe-me ir em seu navio. Nem te conheço. Sou Kouzu Kouden. Ele morreu. Pra qual direção está seu navio? Pergunta pro Zoro. Você é um homem? No meu coração. Sou uma mulher. Globo deve tá envolvida a certeza. Alguém busca o Shoto. Ele tá no anime errado. Caras escolhendo uma skin num RPG. Os mesmos caras escolhendo uma skin e um RPG. Minha foto de perfil de acordo com minha idade. 10 a 11 anos. 12 a 13 anos. 13 a 14 anos. 15 anos. 16 anos. Eu, vou passar os dias na casa da minha avó. Ela instantaneamente. 2011. 2021. O cara que ficou fluente em japonês vem dentai. O cara que aprendeu japonês vem do anime. Bullying que o senpai sofre da Nagatoru. Não me diga que você tá apaixonado por mim. Bullying que eu sofria na escola. Quando você chuta a bola. É rugou mas acerta uma criancinha que estava passando. Apreciem o meu poder supremo. Manga. Anime. Netflix adaptation. O Luffy tá estranho. Mas que dor. Hum. Isso dói demais. Agora tá normal. Eu tô com fome. Eu vou desistir. Não desista do seu sonho. Mas meu sonho é você. Ah, então desista. Barba Branca. Oferece alguma coisa pra visita. Ah se, quero ouvir sobre o meu irmãozinho Luffy. Personagens masculinos nos animes. O dublador. O cara que sabe que o autor de Nagatoro também faz em tais. Espectadores normais do anime. E a menina que estava esperando pra atravessar e o chão abriu. Não é fácil pra ninguém. Porque tá todo mundo parado e ninguém foi ajudar. Tá todo mundo parado porque isso é uma foto. Essa conversa é pra gente com que ele é alto demais. Minha cabeça está doendo. Quer espiar por baixo da minha saia? Você ganhou pontos de maldade. Aí que família legal. 4 minutos e 57 segundos depois. Eu assisto a atacar com o Titã pela história. A história. Eu com 9 anos vendo um helicóptero passando. Eu com 19 anos vendo um helicóptero passando. Meu capitão é um homem assustador. Sanguinário e diabólico. Luffy vendo o Zop falar mal dele. Maluco cê tá fudido. O que você quer ser rei dos piratas? Ei, sabe o que isso significa? Ser o rei dos piratas significa ser o rei dos piratas. Chopper e Sanji. Chopper e Zoro. Chopper e Lao. Chopper e Luffy. Apresentando dois casos de bullying. Eu fui forçado a pegar nos seios dela. Kearu, Nofumi. Ter a vida arruinada por uma mulher e ir atrás de vingança. Aguente firme. Eu vou resgatá-lo. Obrigado. Mas nossa aliança acabou. Saia daqui. Que egoísta. Isso quem decide sou eu. Não você. Fica na sua. Desça daí, seu tolo. Esse treinamento não vai te matar. Vovó. Me chame de mestre. Mas eu te amo, vovó. Agora em 2021 já estamos tendo a vacinação. Então em 2022 vai voltar tudo ao normal. 2022. Eu, compro uma camisa com uma estampa legal. A estampa uma semana depois. Criança começa a chorar no ônibus. Começa a reclamar. Tenta fazer a criança parar de chorar. Coloca a fone de ouvido. Vai procurar o responsável pela criança. É o motivo da criança estar chorando. Fica quieto. É a criança. Espanca a criança. Eu, muito bom esse anime do Pirata Kestika. É oi, muito bom esse anime. É oi, muito bom essa surge. É oi. É oi, muito bom esse aniversário. Isso mesmo é oi. É oi. É oi.